É muita navalha na minha carne, é muita espada pra me furar Muitas lambadas nas minhas costas, é muita gente pra me churrar É muita pedra no meu caminho, é muito espinho pra eu besar É muita paixão, é muito desprezo, não há coração que possa aguentar Na beira de um grande apiso eu vejo o mundo prendendo Sei que vai quebrar o nariz, quem errado está vivendo Na unha de quem não presta tem gente boa sofrendo Tem homem de duas caras, sem palavras se vendendo Chega de tanta sujeira, eu vou começar barrendo E aí E aí